É tão gostoso gente, olha isso, não é prazeroso você ter vida e poder fazer isso, né? E eu sei que muitos de vocês talvez não podem fazer ou tem vontade de fazer, por algum motivo não pode Mas tá acompanhando eu aqui nessa viagem, é a mesma coisa como se tivesse Eu tenho certeza que vocês vendo essas imagens que eu tô mostrando, você sente aqui comigo, né? Me acompanhando e tal, e essa energia que eu tenho com vocês é tão gostosa, vocês não tem noção Eu não vejo a hora quando dá 19 horas e 30 pra poder entrar ao vivo com vocês Às 9h45 saiu o primeiro vídeo, às 15 horas o próximo vídeo, então ou seja, a 3 vezes por dia nós estamos juntos, né? Gente, tô indo aqui pra Ribeirão Preto de Sorocaba e nosso quadro Alta Renda nas Ruas Vocês vão me acompanhar mais uma vez aqui de Sorocaba pra Ribeirão Preto Eu não sei quando vocês estão vendo esse vídeo realmente, talvez seja meu último vídeo de Sorocaba pra Ribeirão Preto Como porque eu pus a casa à venda, né? E aí eu quero bater um pouquinho no papo com vocês aqui sobre esse assunto e outros mais no decorrer da nossa viagem aqui, tá bom? Deixa eu mostrar pra vocês como tá o dia ali, aqui tá a estrada, aqui na rodovia Castelo Branco, né? Desculpa Aqui na rodovia Archimedes SP 075, tá? Sorocaba, Ribeirão Preto E aí você observa, né? Olha que verde lindo, né? Olha o céu azulzinho, que coisa mais linda do mundo E eu sou fã de andagem nas estradas Vendo esse céu maravilhoso, essa estrada gostosa, né? Tomando cuidado, logicamente Uma distância de um carro pro outro, né? E então são duas coisas que eu queria falar com vocês aqui, né? Primeiro é que eu pus a casa à venda E aí você me pergunta qual o motivo A casa é linda 300 metros quadrados Uma casa maravilhosa Pra quatro pessoas É muito bom demais A casa é uma sobradada Então vocês vão ver depois o vídeo que eu gravei também Mostrando como que é o condomínio, tá? Antes de eu sair eu vou mostrar isso pra vocês também E... Porque eu quero voltar pra São Paulo de novo, né? Talvez quando você esteja vendo esse vídeo Eu estou em São Paulo Gente, fiquei um ano aqui, dois meses Um ano, três meses em Sorocaba Eu não consegui me adaptar assim, fácil Pelo modelo de morar em condomínio Fechado Tem que pegar o carro E fazer compras no supermercado de carro Tudo precisa do carro aqui em Sorocaba O condomínio onde eu moro É distante do centro Então assim Acho que o único condomínio que eu vejo aqui Que seria próximo mesmo Seria o condomínio próximo ali ao Campolim Ao shopping Mas é muito caro É casa de quatro milhões, cinco milhões, né? Três milhões Então é fora da minha realidade, né? Então não dá pra mim também E... Mesmo assim eu preciso do carro pra sair do condomínio Porque é grande Condomínio grande Você leva um tempo pra sair do condomínio, né? E aí Eu decidi vender a casa Um dos motivos foi esse E o outro motivo É... Não me adaptei à cidade, tá? Amizade de ser uma cidade boa Gostosa É... Não consegui me adaptar também Mas vai juntando tudo, né? Juntando Você morar em condomínio fechado É... Praticamente você não tem amizade aqui, né? Sentir assim É... Um ou outro que vai te cumprimentar Vai te falar oi, né? No condomínio E... Fiz... Duas amizades nesse condomínio Amizades assim de... De falar que você tem um vizinho, né? Então eu tive... Um vizinho Realmente Que é... De frente comigo lá O Torre de São Ricardo Ele é ex-piloto da Latam Aposentado E encontrei um outro Que é um morador Que fica no condomínio Que é o Regis E o filho O João A esposa, né? E o outro filho Então a gente Acabou de ter uma amizade também E aí Eu falei Ah, não Acordei num dia, pessoal Tive um sonho Acordei Acordei meu Me chamou a atenção Falei Eu vou vender a casa Aí eu pus A casa pra vender O primeiro corretor Que me vendeu a casa Então a casa foi o primeiro Para um corretor Que eu vendia Que me vendeu a casa E aí Nesse meio tempo Ele não trouxe Nenhum Cliente A casa não tava venda Há dois meses, tá? E aí apareceu Muitos clientes Que eu pus Em outras corretoras E aí teve Várias propostas, pessoal Assim Proposta A primeira proposta Que eu recebi, tá? Que a primeira Você acha que você nunca esquece São várias Acho que veio umas 20 pessoas Nesses dois meses Tá? Dessas 20 pessoas Eu mandei filtrar Logicamente Então quem veio Veio filtrado Segundo os corretores, tá? Não sei se filtraram bem Mas filtraram alguma coisa E aí o que aconteceu? A primeira proposta O corretor me ligou E falou Olha Tem uma cliente Que amou a sua casa Ela quer Ficar com a sua casa Mas as condições dela É a seguinte Ela dá 170 mil reais Em três parcelas Então seria O mês de outubro Novembro Dezembro Tá? 170 mil Dividido em três vezes Quando chegar em janeiro De 2023 A dezembro De 2023 Ela te dá 10 mil reais Por mês Como se fosse Um aluguel Como se fosse um aluguel Mas não é aluguel Ela descontaria do valor Que eu estava pedindo E aí Eu estava pedindo 1 milhão 890, tá? Então desse valor De 1 milhão 890 Eles me dariam 10 mil por mês A quantidade de dezembro Ela tem um imóvel Em São Paulo Se ela não vendesse Um imóvel Até dezembro De 2023 Ela me daria Ela é obrigada Desculpa A pagar O meu imóvel E aí Por mais que existe Advogado Fazer contrato E tal Várias cláusulas E tudo mais Eu falei assim Você imagina Essa mulher Não conseguir vender Essa casa Esse apartamento Lá em São Paulo Ela fala assim Ah, eu não consegui vender Vamos fazer uma troca Eu te dou Meu AP E você me dá A sua casa Né? Ou Vamos abater Esses 10 mil Como aluguel E eu te devolvo A casa Ficou usada Né? Eu falei Eu não Cai fora Mas não sei Eu só ouvi A conversa Tá, pessoal Não que eu Deixei avançar A conversa Não Eu ouvi Todo o que me deu Propósito Eu ouvi Aí a outra Veio que me dá Um carro Um carro não Segundo que me dá Um galpão Me dá um galpão De 600 mil Lá perto de Sorocaba E mais Um jet ski Imagina aí Andando Um jet ski Vendendo a casa Vendendo o carro E ainda Quero um jet ski Pra resolver Eu falei Não Não quero nem ouvir O resto da conversa Aí eu nem ouvi Aí eu não vi O restante da conversa Aí a terceira O que foi a terceira? A terceira foi uma 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 carro Um apartamento De Sorocaba Me ofereceu Um apartamento De Sorocaba O apartamento De Sorocaba Pedindo 600 mil reais Aí eu fui Pro apartamento Gente do céu Não tem condição Olha Nem que eu estivesse Buscando pra comprar Esse apartamento Se eu estivesse Indo buscar Esse apartamento Pra comprar Tá Eu estivesse pesquisando Um apartamento 600 mil reais Pra comprar Gente do céu Não tinha condição Aí E a cliente Queria tanto A minha casa Essa cliente Queria tanto A minha casa Ela fez até planos Ela foi Três vezes Em casa Ela foi Ah gente Olha o trem Quem não Onde vocês Vem não tem trem Olha que trem Olha o trem Passando Tá vendo É metrô não É trem Tá vendo Aí essa mulher Fazia planos Que ia fazer isso Na casa Ia fazer isso Do jeito dela E eu deixando Da corda Então vamos lá Viu o apartamento Eu fui Viu o apartamento Pra fazer Pra entrar no jogo Que Eles falam permuta Então geralmente Tem permuta Ah gente Não dá Falei olha Aí a corretora ligou Eu tava pra uma reunião Ela ligou E falou assim Olha a cliente gostou Muito sua casa Será que você consegue Dar uma resposta hoje Fechava agora Ela tinha Diz a corretora Que ela tinha visto Uma outra casa É Aqui no condomínio Que ela gostou também Primeiro a minha Depois a outra casa Né E se eu podia Dar a resposta Não pode Dar a resposta agora Pode mandar ela Pra aquela outra casa Lá Que eu não vou Fechar a minha não Tá que pena Veio até a gerente Da imobiliária Falar comigo E até a gerente E não Não quero Obrigado Volte sempre Aí desativei Essas daí também Aí começou a vir Propostas Né É Ah A cliente tem Um carro Aí veio uma caminhonete De 300 mil reais Uma Uma Como chama Caminhonete É Caminhonete Ixi Vamos batida Aqui pessoal Feia Batida feia Passamos Ó Olha o congestionamento Que tá dando Olha o congestionamento Pessoal Vocês tão vendo Olha isso Tanto de carro Devido a batida lá Olha só Olha isso Que loucura É É alta renda É alta renda nas ruas A gente vai ver tudo Né Aí ó Tudo parado Olha o tempo de caminhão Você imagina Se esse Brasil Para realmente Se o caminhoneiro Para Olha isso Então O que aconteceu Aí veio essa caminhonete Esqueceu a marca Da caminhonete Rapaz Nossa Esqueci Aí eu falei Vamos ver Vamos fazer o jogo A caminhonete Deixei entrar em jogo 300 mil Aí eu fui pesquisar a caminhonete Será que foi Toyota? Não lembro se é Toyota O que era Eu sei que Eu tenho um amigo Que é o Jonathan Mancini Vocês conhecem Ele aqui do canal Membro do canal Só vende carro Falei Jonathan Esse caminhonete Mandei para ele Chassi Placa E tal Ele falou Cara Você vai Minha net Aí As empresas Estão comprando As garageiras Muito 220 mil 220 mil Só que é o seguinte Já vou te falar Se você quiser deixar aqui comigo Já tem 4 meses aqui 4 paradas Não vende Os caras tem Acho que 100 garageiras Espalhadas Entre eles E distribui Não vende Não vende Nem a pau Porque o diesel Subiu Então no momento Que aconteceu Tudo isso Estava o diesel Nas alturas Então assim Contando isso Para vocês É um pouquinho De tudo Que já aconteceu E aí Eu não sei Se vai ser Com esse cliente Esse cliente Eu não posso Entrar em detalhes Também Devido A sigilo E tal Mas acabou Que ele Financiou 100% Pelo banco Esse cliente Eu falei Ok Eu aceito Financiamento E ficou Embaçando Um mês Dois meses Até o desfecho Final E aí No desfecho Final Eu Se No momento Que eu estou Gravando Para vocês Que é aquilo Eu estou Em casa Ainda Mas eu já Mandei o contrato Que eles Pediram Para poder Fazer todo o processo Aí eles No processo Da venda A casa Eles consultam Que eu estou Menos de 5 anos Na casa A imobiliária Consulta O inquilino Consulta todo mundo Eu como vendedor E o ex-dono Da casa Aí puxa Está lá A imobiliária Tem algumas coisas No nome Porque toda imobiliária Tem algum processo Trabalhista O civil Ou outros fins Aí do CNPJ E tal Aí já começa a criar Encrenca Para poder vender Aí você vai puxar O cara está vendendo Está comprando Também está bichado Então são coisas Que acontecem assim Que você não Você não tem como Prever Mas vamos ver Eu estou gravando Com vocês aqui No andar de carruagem As coisas estão andando Devagarinho Mas está andando Tá bom? Ó gente Vou passar pelo pedágio Aqui Primeiro pedágio Vou usar o Connect Card No Itaú Estou usando O Connect Card No Itaú Não tem tarifa mensal Então Aqui aquela Aquela parte Da cancela Que você passa direto Sem parar Ó que beleza Né? Quando funciona Você vai direto Então ó E não para Mas hoje O sol Está de Amargar Amargar Pessoal Está um sol bravo Está ardendo As pernas Tudo Vou ficar parecendo Um cabaleão Duas cores Pessoal Vou passar pelo Segundo pedágio Ó Gente Pedágio caro Viu? Que pedágio caro Ó É 19 Acho que eu vi lá 19 Ou é 19 Não foi assim? Cuidado Com o veículo Não aguenta Mas eu achei caro E aqui é assim Rodovias são boas E os pedágios são caras Imagina Quanto que esses pedágios Não arrecadam Pessoal Quanto que eles não arrecadam Por dia Pela quantidade Centenas de milhares De carros Que passam Caminhão Aqui Olha lá Limpando a placa Olha que legal Eles tem um cuidado Com essa rodovia Vocês não tem noção Aqui no estado de São Paulo Foi eleita Se eu não me engano As melhores rodovias Do Brasil inteiro Então é muito boas As rodovias As estradas São boas mesmo É a Castelo Raposo É a Anguera Então você pega Essas rodovias Assim São boas Boas e ótimas Podemos dizer assim Bem sinalizada Iluminada Segura Então a gente tem Umas rodovias Muito top mesmo Olha como está aqui Você vê Desde que eu saí de Sorocaba Nas cidades que eu estou passando Você observa O calor Cara Está imenso E eu não vejo A hora de parar Tomar um cafezinho Nossa Que bom estar Tomar um cafezinho Gente Eu não fumo Imagina se eu fumasse Eu adoro café Aprendi Com você tomar café Com a Pernambucanas Com o meu gerente Me levar Para um cafézinho Chamar seu Adelino E Adriano Dois gerentes Que eu gostei muito Gente boa Adriano E Adelino A única empresa Que eu acho Que realmente Foi benéfica Para a minha vida Que eu aprendi E eu pude ensinar Também Eu aprendi E pude ensinar Foi a Pernambucanas A Pernambucanas Ali eu tive estudo Eu tive conhecimento Tive sabedoria Ela foi uma grande empresa As demais Que eu passei Eu trago assim A experiência Que eu vivi Com eles Mas a Pernambucana Foi um todo Peguei área financeira Bancos Então Foi a parte Mais Mais top Do que me deu conhecimento Hoje Mas tirando isso As demais Foram aquela Mais empresa Que explora O funcionário Sabe Aquela empresa Que explora Eu vejo assim Eu nem lembro Você vê que Eu nem falo muito Dessas outras empresas Que eu trabalhei Até o maior Começo Foi a Pernambucana Há 20 anos Também né gente Não é pouco não Desde criancinha Trabalhando A gente tem um carinho Por isso Show Se eu for parar Eu dou um toque Em vocês Aqui Estamos chegando Acho que a Americana Muito radar Deus o livre É multa sobre multa Tomado que eu não tomo Nenhuma multa Agora É Americana E a próxima É Limeira Eu não gosto Que aperte caminhão Porque a gente Não sabe Se esses caras Dormiram Dá uma Repite Pra ficar acordado Deus o livre Esses caras Dá uma jogadinha De lado Bate no carro Bye bye Ó pessoal Cheguei No posto Cheguei no posto Aí eu vou Deixa eu bastecer primeiro Depois eu vou Bastecer um pouquinho Depois eu vou Parar no posto Tá vendo? Ó o carro do Edinho O jipe dele Ó que bonito Né? Ó que carro zero Top Lindíssimo né? Ó Ó em cima do carro É preto E tal né? Bonitão Novinho ó Carro lindo É do Edinho ó Ó lá Tô levando pra ele ó Então eu parei nesse posto Tá vendo aquele posto Ipiranga ali? Então eu falei assim pra É Quando Sempre que vocês pararem Nessa tipo de rede Grau Perto de posto de gasolina Não é todos que tem Mas vale a pena perguntar Eu perguntei assim Tem algum vale Pra tomar um cafezinho? Aí ela me deu Um vale pra tomar café E um vale pra comprar O semolina Semolina é um pão Que eles vendem Aqueles pão Enormes Sabe? E aí eu vou entrar aqui O carro tá aqui ó Coberto Estacionamento coberto Castelo Grau Tá vendo? A rede Grau Castelo A entrada é ali ó Na Madeira do Brasil E aqui a saída Tá? Aí eu vou entrar aqui Na rede Grau Comecerem E eu vou tomar um cafezinho De graça E vou levar um pãozinho Pra minha mãe Com desconto Que eu ganhei Aqui ó Então sempre tem que perguntar Tá ó Sempre tem que perguntar Tem desconto Tem um cafezinho Cortesia? É expresso Não é cafezinho de bule não É expresso ainda Vamos ver como tá a decoração? Ó a bandeira do Brasil Que eu amo Vamos ver como tá a decoração Aqui Olha que bonitinho É o espaço pet ó Tá vendo? Aqui tem um espaço pet Que eles deixam pras crianças Ó Olha que bonitinho Ó que bonitinho Joquinha doural Aí Pra tirar a ficha Tá vendo? Sai a fichinha Deixa eu mostrar pra vocês Caixa E aqui ó Eu sempre venho aqui ó Dá uma olhadinha nessa pontinha Olha que bonitinho Que fonte bonita Em casa eu queria fazer Uma fonte dessa ó Não deu tempo Quem sabe mais pra frente né? Deixa eu mostrar pra vocês aqui Ó Aqui a parte do buffet Você passa pedindo as coisas Ó Esse milho aqui é uma delícia Esse milho é uma gostosura Agora tá na hora do almoço Que beleza Olha que maravilha Só doces Olha Tudo gostosuras Ó Vou Vamos entrar ao almoço agora Muita coisa Olha que comida gostosa Olha que delícia Hum Que maravilha Bebidas Vou lá no café direto Bom dia Pessoal Trabalhando Vou lá um cafezinho Uma delícia Ai que bonitinho Pro Joaquinha Olha Deixa eu ver Contar o preço 77 reais Deus me livre Olha Caríssimo Nossa Dinheiro não vale nada né Vou pedir um cafezinho Então assim ó Red Grau aqui Tá Eu vou tomar um cafezinho Vou deixar vocês ó Tudo decorado de Natal Vou pedir um café E já vamos pegar a estrada Esse pão que eu falei pra vocês É custa 16,90 Tá vendo Esse pão aqui ó Eu vou pagar 5,90 E vou levar pra minha mãe Tá vendo Esse pão grandão Então vale a pena Tá vendo Olha o preço que eu vou pagar Olha o preço do pão 5,90 Ó Tá vendo Semolina Aquele lá ó Ó Bela Farinha Olha que bonito Olha que legal Tudo decorado Olha o mercado Tá vendo Tá vazio né Tá bonito Ó Aqui nesse Hut Café Eu adoro o café daqui também E aqui essas coisinhas De lembrancinha O Hut Café Ó É pra torrar né É legal Esses ursinhos né Lá almofadas 18,90 Os ursinhos Esse que eu levei pro Lipim Um desse aqui ó Levei um desse pro Lipim Ele tem Levei Papai Noel Olha lá Tá Muito legal né O mercado É uma parada de café Esse bolinho aqui gente Legal né Olha que bonitinho Ó pessoal Voltamos Ainda falta 1h20 Eu parei minha rede grau né Então eu vou chegar um pouco atrasado Deve chegar 11h Eu vou chegar quase meia dia em casa Mas olha que céu lindo pessoal Né Portada é a frente Esse GPS Eu tenho que tirar Eu não tiro o som Ele faz passar vergonha É Bom que ele avisa né Tem polícia Tem mesmo Não é polícia É o radar né Tá vendo Olha lá o radarzinho Pegando a gente E o bom que o GPS avisa Mas você imagina O tanto de multa Que esses caras ganham também Né Olha aí Olha que pista bonita Né O Turo é em Anguera pessoal Aqui é a Avenida em Anguera A rodovia é em Anguera Que bonita é SP 330 Tá vendo E gente Você fala assim Ah A economia tá Olha como tem economia Tanto de caminhão Tanto de carro Não tem um pedacinho Que eu passei Que não tivesse carro É totalmente lotada O estado de São Paulo Tem muito dinheiro É um estado rico E a gente podia ser assim Muito mais felizes né Se todo mundo É Os políticos né Usassem realmente a Por que eles estão ali né Ah eu fui ali Pra atender o povo Fazer pelo povo Né Então seria muito interessante Isso daí Vocês viram ali O caminhão Ele foi ultrapassar O caminhão não tem força Aí ele foi E ultrapassou Você viu Numa dessa Se o carro tá correndo demais Não consegue parar Bate Aí o outro bate também Aí vem uma sequência de sanfona né Um batendo atrás do outro É esse tipo de coisa aí ó Tá vendo É esse caminhão branco Olha lá E eles não se conformam De com a trajeta De próprio caminhão E vai entrar Aí ele entra de novo E esse carro de preço Esse carrinho preto Aqui na frente ó Não caga e não fede Tá vendo Olha lá Ao invés de correr Sair da Deixar a mão livre Pra gente poder passar Não Fica andando igual Um esqueletoide aí ó Não sei se vocês sabem Que quem tá pela esquerda Tem preferencial de passagem Tem muitos que não sabem disso Vocês acreditam nisso? Tem muitos que não sabem Você pode buzinar Tacar luz forte Que eles não saem Né Então esse é o perigo De dirigir assim E não tiver cuidado Então eu deixo sempre Essa distância comigo ó Se ele der uma freada lá Eu que não vou bater Né Eu faço sempre essa Essa margem comigo Tá vendo Aí eu vou tirar ele lá Vou dar uma passadinha nele Pra vocês verem aqui ó Quem é que tá dirigindo Nem te conto Ai ai Eu gosto de dirigir pessoal Eu gosto de dirigir Ouvindo uma musiquinha Lógico vocês estão Tô falando com vocês aqui Eu não posso Com uma musiquinha Se não dá Que dá né E aí Como estão os depoimentos de vocês aí Estão preparados Quero saber Faz Vai comentando pra mim aqui Se vocês bateram a meta de vocês Atingiu os objetivos O que vocês conseguiram iniciar Comigo no canal O que que o canal ajudou vocês Né Vai me contando aí O que que vocês gostam do canal O que que o canal fez por vocês Se vocês são membros Se vocês são inscritos Né Comenta pra mim aqui Vamos bater um papo Nós dois Gente O carro Tava na lateral Olha isso daí pessoal Que absurdo O cara tava na lateral Ultrapassou o caminhão É uma pena que não dá bolsa Pra vocês que é agora O caminhão quase se fez Passando fome É loucura Cara Trânsito é trânsito A gente vê cada coisa Só por Deus Já já eu chamo vocês de novo Dá uma olhadinha Que gostoso Tá agora a estrada Gente Mais meia hora Eu chego em Ribeirão Vocês se lembram Da aviação cometa Aí ó Passando por uma aqui ó Aí aqui começa A obra E aqui na Ianguera Pessoal Tô pegando bastante Obras Aqui na rodovia Mas hoje Tá uma quinta-feira Quente hein Gente olha que verde lindo Olha isso Que céu Dá uma olhada Isso não é maravilhoso Vocês tem noção Vocês aí onde Vocês estão vendo a gente Aqui fora do Brasil Aqui no Brasil E outros estados Vocês tem noção Da grandeza desse país Cara Quando eu pego o carro Pra fazer essas viagens Aqui pra Ribeirão Preto E outras cidades próximas aqui É tão gostoso gente Olha isso Não é prazeroso Você ter vida E poder fazer isso Né E eu sei que muitos de vocês Talvez não podem fazer Ou tem vontade de fazer Por algum motivo não pode Mas tá acompanhando eu Aqui nessa viagem É a mesma coisa Como se tivesse Eu tenho certeza Que vocês vendo Essas imagens Que eu tô mostrando Você sente aqui Comigo Né Me acompanhando E tal E essa energia Que eu tenho com vocês É tão gostosa Vocês tem noção Eu não vejo a hora Quando dá 19 horas e 30 Pra poder entrar ao vivo Com vocês Às 9 e 45 Que eu saio o primeiro vídeo Às 15 horas O próximo vídeo Então ou seja É A 3 vezes por dia Nós estamos juntos Né Isso é muito gratificante E gostoso São Simão Cidade pequena Agora pessoal Olha Olha Esse terreno Olha Olha o tamanho Né Olha isso Olha isso Santo Antônio Pradópolis Cidade pequena Agora Vocês Eu não conseguiria Viver em cidade pequena Não Eu não consigo não Eu sinto Um tédio Sabe É Eu não sei Como que vocês Aguentam É Vocês são guerreiros Porque eu adoro Sair pra ir pra shopping Eu tenho que ir pra shopping Eu sou viciado Em shopping Adoro Tomar café No shopping Eu gosto de ver gente Assim Gente de todo tipo De 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 todos os estados De outros países Né Então eu sinto Essa vontade Né Então lá em São Paulo Eu tenho tudo isso Né Então eu tenho vontade Realmente E eu acho que São Paulo É minha casa Não tem outro jeito Não Minha mãe fala Você não vai votar Para o Ribeirão Preto Fala Mãe Ribeirão é grande sim Mas É como se fosse Sorocaba Eu acho que me sinto preso Tá Você vai Você quer Tomar um café Duas da manhã Três da manhã Tem a cafeteria aberta Sabe É muito gostoso Padaria 24 horas Então é isso Que eu tenho falta Sabe Eu sinto falta Supermercados 24 horas Sabe É isso que é gostoso Para mim E agora Eu passo as cidades Aí de 30 mil habitantes 15 mil 5 mil habitantes Eu não sei como Que vocês aguentam Eu acho que Que vocês nasceram aí Né E acaba Deu um Não consigo não Ó Olha que terreno lindo Olha Bom A propriedade privada Né Olha isso Tá vindo um ônibus Três de minhã É Uma empresa De Invento 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 Uma coisa assim É De É De Viagem Em particular Né E Muito bonito O ônibus Tem serviço de bordo E tal Se um dia eu pegar ele Eu vou gravar nele Pra vocês conhecerem Uma viagem De Ribeirão Pra São Paulo Pra vocês verem Como que é Por dentro desse ônibus Muito top Falam que é melhor Que é avião Confortável O Lipinho Joaquim Não veio comigo Eu não trouxe Porque amanhã Eu vou estar de avião Entendeu Amanhã Meio dia É meu voo Ribeirão A Campinas Então eu não trouxe Eles por esse motivo Olha que propriedade Minha Ó Tá vendo Então eu não trouxe O Lipijoca Por esse motivo Porque eu vou de avião E Eles Devido ao Custo A passagem É caro O joguinho Tá acima do peso Então eles Não deixaria o Joaquim Viajar comigo O Lipinho Acho que tá com Nove quilos e meio E o Joaquim Com dez quilos e nove Mais a bagagem Uns doze quilos Ele não pode viajar em cima Tem que ser no máximo Dez quilos Eu levaria O Joaquim A conhecer o que é um avião O Lipinho já conhece O Lipinho já conhece O que é um avião Já andou Ida e volta São Paulo A Ribeirão O Joaquim Nem sabe o que é isso Mas o Joaquim Acho que ele Ele ficaria quietinho Mas o Lip Ele quer sair da casinha Não aguenta não O Lipinho não aguenta isso Então deixei ele lá Melhor Sofre menos Não sofre Sofre menos não Não sofre Ficar em casa não sofre Sofre Se tivesse vindo comigo E esse calor ainda dentro do carro Deus me livre Por mais que o ar Está ligado Imagina Ele É o tempo todo Ninguém aguenta a vontade Em casa ele está bem Né Amanhã estou de volta E pronto Imagina com esse calor Os bichos As vacas Os bois O cavalo Esse sol quente E os donos Não faz um Um espacinho Para eles descansarem Desse sol É doido Né gente É doido Deus me livre Só a gente Me meter amor Ao animal Gente Aqui é Ribeirão Já Mais dez minutinhos Na casa da minha mãe Aí ó Aqui é Ribeirão Preto Aqui eu não vou entrar Na cidade e tal Vou pela rodovia Mas aqui já é Ribeirão Preto 11h37 Sertãozinho Ribeirão Preto Cajuru São Carlos Muita indústria Muita empresa Muita comércio Aqui é muito forte Aí ó Ribeirão Serrana Cajuru Sertãozinho Araguara São Carlos Todas as cidades Ao entorno Aqui ó Tá vendo Se eu virasse aqui ó Eu conseguia aqui pelo centro Campos Elíseos Os bairros todos aqui Shopping Lagoinha Bebedouro Aí pessoal Ribeirão Preto Muito comércio Muito Muita empresa Sabe? Muita indústria Então os caras aqui tem Bala na agulha Gente Chegamos então em Ribeirão Preto Vou sair agora Despedir de vocês Obrigado pela companhia De todos vocês aí Espero que vocês tenham gostado Curtido comigo aí Tá? E teremos mais hein Nessa não é a última não Teremos sempre alta renda nas ruas Eu e vocês juntos aí Tá bom? Obrigado pelo carinho Pela força de sempre Comigo aqui Nessa viagem gostosa Eu com vocês aí Tá bom? Segura Uma viagem segura Tranquila Tá bom? Fiquem todos com Deus E espero que vocês tenham gostado então Desse mais um bate-papo Alta Renda nas ruas Aqui no canal Cartões de Crédito Alta Renda Se inscrevam lá no nosso blog AltaRendaBlog.com.br Vocês vão gostar E também no nosso canal retrô Alta Renda Retro Nosso canal 2 Tá bom? Nosso Instagram Cartões de Crédito Alta Renda Até o próximo vídeo Fique com Deus Tchau 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 Tchau